sábado 30 de setembro de 2023 eu tô aqui na floresta olha a imensidão olha isso um lugar aqui que é um lugar muito bonito isolado distante eu acho que aqui já é pederneiras vim de lá da torre olha isso em outro leva de floresta aqui e aqui é a cana que cortaram semana passada aqui já é pederneiras perto de tatinga e olha a imensidão olha isso olha e olha pra lá onde eu vim tô mostrando isso aqui pra gente ver como a gente é insignificante um nada a gente essa imensidão aqui e aqui perto de pederneiras que já não é mais agudos perder eles perto de tatingui aqui na o lugar a localização sei lá cercas embandeiradas que separam quintais porque na realidade eu acho que é uma torre lá em cima de onde eu passei lá perto dela e aí aqui outra leva de floresta e ali já em tatingui já é pederneiras mas é o que eu falei cercas embandeiradas que separam quintais porque na realidade eu na realidade eu tô do lado de fora de uma grande pega que tá girando a mil e seiscentos quilômetros e a bola foi rodando quase saiu do estádio e entrou no gol é mais ou menos isso a gente tá aqui no do lado de fora de uma pedra a mil e seiscentos quilômetros numa velocidade altíssima absurda girando em torno de uma bola de fogo que é uma estrela chamada de sol pra ver e a gente só não é estilingado por conta de uma força que a gente não consegue ver que é a gravidade força da gravidade alheia a imensidão mas por que que eu tô falando isso porque tem uma pessoa que eu vou chamar de NL NL as iniciais que tá passando por um problema que eu na família também tem uma pessoa que tá passando pelo mesmo problema dela uma parte do nome dela tem até um uma personagem do Maurício de Souza que tem quase o nome igual pra quem conhece já sabe de quem eu tô falando então como a gente é muito insignificante ante toda essa imensidão aqui isso aqui é uma reflexão porque não é possível você tá do lado dessa rocha do lado de fora dessa rocha ferro líquido dentro dessa rocha se rodando a velocidade absurda essa rocha que é achatada nos polos rodando em torno de uma bola de fogo todo dia tem explosão atômica lá que é o hidrogênio e o hélio que é uma estrela chamada do sol você começa a pensar nisso fica bem xarope das ideias mas não é possível que isso não seja uma grande obra do do grande arquiteto do universo é isso mesmo eu sei o que você pensou e esse grande arquiteto do universo cada um dá um nome conforme sua fé sua religião sua crença é Deus e eu quero dizer pra essa pessoa a minha a pessoa da família quando tava no hospital eu fui lá e prestei minha solidariedade vou repetir a mesma coisa que disse pra ela pra você NL eu sei que você curte o que eu posto tem um monte de coisa pra postar mas isso aqui eu queria dedicar pra você também que esse grande arquiteto do universo que eu chamo de Deus pra ele nada é impossível fica isso falado isso posto eu sei que você vai curtir que você sempre curte as coisas que eu posto aqui no do Vida Sindical né e você viu a foto do grupo né então isso isso também é é pra gente ver que que aqui a gente é um um espírito um ser um ente uma entidade né cada indivíduo é é um caminho pra espiritualidade refletir sobre isso e não perder esperança é isso é isso é isso é isso é isso é isso